É pra cá, né? Por favor, me diz que é pra cá Bugou tudo Sempre é bom salvar Vou ficar com esses gijimões Um e-mail faco, um e-mail faco, mas caguei Eu tô atrás do menino, né? Ah, é isso que ela tá falando, eu tô atrás do menino Daquela menina que a gente salvou Eu sou muito mais bonita Essas bandas babacas Aí a gente meteu cacete nela Metendo cacete nela Eu perdi os ataques bons Que bosta, velho Perdi um monte de ataques bons Gosto de ter esses merda Mas com você, Foquinha, eu tenho um ataque ótimo Um aqui Um aqui Agora você está gelado, meu chapa Calma aí, a gente tá no esgoto A gente tá no esgoto Nossa, tudo é mil Mil, 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 mil Mewtwo Por que eu falei mil, 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 mil E tem outro caminho Eu vou seguir meu coração Ele tá falando que aqui vai dar merda Eu quero ir pro lugar que dá merda E aí, seu bosta Literalmente Sou uma bosta, velho Sou uma bosta Deixa eu ver Por que que isso foi Eu acho que eu gastei O outro não morreu Miserável Miserável Meu coração Mande pro lugar Que vai dar muita merda Depois eu vou explorar melhor Aqui só vou indo, indo, indo E no próximo episódio Eu acho que não vai ter ninguém Que vai conseguir desenvolver Você vai falar Arthur, por que, mano? Porque o Metal, irmão Já tá na foto Muito forte Só que Só nível 40 Eita, que nível? Metal Go, irmão Eu deixo isso, velho Deixar aqui, velho Deixar aqui Tá bom Nível 27 Mas nível 40, velho Eu vou ter que ocupar 20 níveis Não é bom isso O Foca O Ikakumon Ele vai ter que Eu acho que é 40 também O Jinobi Eu acho que é 40 também, velho Tá tudo 40 Mas o Dote Algumon Vai ajudar a gente Numa coisa O Foca O Mon Tá no nosso time? Tá, mas O Dote Algumon Vai ficar no nosso time Eu só quero fazer Fazer ele ficar uma coisa Só pra gente realizar Nosso sonho Não sei se o Dote Não sei se o Dote Algumon Vai ser útil Não Bosta Nossa, eu mandei pra casa Falando Só Você não entendeu nada Não é pra entender O Dote O Merda Não, eu acho Uma criança Não Pô, vai ficar uma criança Eu falaria assim Não vou explicar Porque não vai ser legal Nossa, a gente tá jogando um jogo É mó sim Mó simpático A gente falando essas coisas É Ser humano Muitas vezes é assim Mas eu falo isso, mano Uma vez você vai falar Uma vez, uma vez Você vai esquecer disso Vai falar Aí eu Vai continuar As crianças Ô tio babaca Imagina se eu Eu tivesse andado no meio da rua Passou um carro com uma criança Mostrou o dedo do meio pra mim Deu vontade de mandar Tá no meio do O dedo do meio Mas tô no meio da rua Não ia ser legal Mas vocês não entenderam Parece que eu falei Que eu tava na rua Mas na verdade Eu era o motorista Vocês acham que eu ia falar Eu era a criancinha Que mandou o dedo no meio Não, eu sou o motorista Eu já cheguei Minha carro de habilitação Eu vim do futuro Só tô fingindo Que eu sou uma criança Caralho, ninguém Não Não tá no meu jeito Porque eu tenho medo Da monetização Vai se ferrar Otário Volta aqui Não, babaca Miserável Caguei Fih, de voar o fih Uma coisa Não, eu acho que não é simples É tipo você Ver adulto Você tem que esperar anos O país é segundo Às vezes dias Anos Também eu não sei Mas sem os humanos Eles iam demorar Muitos anos Na verdade Talvez eles nem desenvolvessem Caraca, onde é que eu tô Eu curei ele Sou retardado Não, eu não vi Não, eu não vi Oh, desmo de bolsa Tá Menos dá um de dano A esses babaca Imagina Eu andei isso tudo aqui E iam com um beco Sem saída Com um baú Que eu nem consigo abrir Eu ia chorar Fá Mãe Rosinha Que bosta Os bichinhos chatos Da peixe Peste Peste negra Jogo eu mostro Tá Piero Meio difícil Mas tá Piero Aí Bossa Pra cá Também É Não Vou dublar Você não Ok Então Vou cortar Eu tô na edição Falando Vou cortar Uma parte E aí E aí Mano Como tu tava Posso contar o sonho que eu tive? Vou contar Porque vocês não conseguem falar Não consigo ouvir vocês Mas eu tava um dia sonhando que eu tava no mundo Eu vou já resumir tudo Aí Aí eu Eu Minha avó Foi ao mercado Foi ao mercado Mas de repente a gente chegou Numa sapataria Não foi uma sapataria Infelizmente Chegamos numa Meio que uma padaria Dizendo assim Dizendo assim E aí Você é um bosta Calma aí Eu vou falar em inglês Eu vou convidar esse cara Aí eu falo Não é miserável Nossa Esse daqui é o desmão mais forte Não Calma aí Quem tá matando? Efect Esse Ele não é muito forte Tá 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 É que nível Dezenove Ah É É moleza pra mim Eu mato ele de boa Vamos desmontar tudo Nível vinte Calma aí Ih Tá perto do meu nível Vem seu babaca Quer ver Quer ver quando a gente luta Com aquele Digimon gigantão Vem Culpa 3 Espaço De slot É fácil Matamos Já Oi Deu XP Mas vou ter Dez níveis O meu gel O meu gel O meu gel É mole Saco Ó Ok, e you girl at tonight Superygen Park, I hope you know if you age, please manage there вниз. E ii... Yep, �atteal like the really thing O que é isso foi? Eu escolho para a última vez.. Me recrudei. Almeida no time sui. Caramba. De novo, a história, ele deu o item que a gente precisava. Porque ficou com medo da gente. Porque a gente é forte. Calma aí, eu só quero olhar uma coisa. Acabou merda.